Para com isso, eu não preciso ficar ouvindo o sermão de você. E agora precisamos de locais emocionantes, vizinhos bonzinhos, mas malucos, arco inimigos e histórias. Eu tava quase livre. O digibite da Kari. Kari, perde isso! Eu sei. Minha casa é em K.O. 35. Que é? Onde nós estamos? Eu não me lembro de nada. Nós vamos morrer, nós vamos morrer!